Mas que delícia que tá isso aqui, chama elas pra se divertir Hoje eu vou mostrar como é que manda, pra todas as mãos elas que é malandra Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Mas que delícia que tá isso aqui Chama elas pra se divertir Hoje eu vou mostrar como é que manda Pra todas as donzelas que é malandra Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Senta, 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 senta Taca a bunda na pica e não pode parar Produção DJ W é estouro Fé é louco cachorreira